Música Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu Ha, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu ha, 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 o lepo, lepo Eu não sou pibô, mas sou da moda, a mulher da costa, a mulher da costa do papai Eu não sou pibô, mas sou da moda, a mulher da costa, a mulher da costa Ela é a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra Essa presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda, você sentando mozão me deu onda, que vontade de te ter, garota Se rir de a chiclete na tua mente vai ficar, sento, 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 sento e quico devagar Não preciso exagerar, muito menos ficar A culpa é sua, não é minha, foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas, que o Gabriel com a minha tia é gás Tomo, 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 tomo na PPK Vou ficar de quarto, tu vem pro trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem pro trás e me bota Para assentar no banheiro Fica no canto Reboleixo